Eu sou o Benoît Maturin, sou francês, sou cozinheiro. A minha família sempre cuida da gastronomia, da eleição gourmet. Temos uma relação com a comida, com a gastronomia desde muito tempo, tanto para a comida que os vinhos. Eu aprendi a profissão em vários restaurantes. Eu comecei realmente a gostar das coisas, de encontrar pessoas. É uma vocação, uma profissão. Eu encontrei o Olivier faz quatro anos. Ele me propostou de fazer esse projeto na época. Eu aceitei. Esse restaurant se situa no primeiro edificio como del nicho brasileiro. E abrimos já faz quase um ano e meio agora. Chego de manhã às 8h30 para fazer os meus pedidos, controlar os produtos, gerar equipe, dar as informações aos ordens de trabalho. Depois você tem uma parte de pedidos, que é muito importante também. Uma parte administrativa também no escritório. Depois chega o serviço, que é o momento mais forte dos dias. Serviço do almoço. À tarde, geralmente, eu faço um pequeno break de duas, três horas e volto para trabalhar hoje para fazer o serviço. Também, miso em place, serviço e receber os meus clientes. Então, fazemos uma comida simples, de bistro que chamamos de bistro contemporâneo. Uma cozinha atual, finalmente, que vai misturar várias influências orientais, orientais do Maghreb, orientais da Asia. Uma parte brasileira também, claro, com uma forte influência francesa. Temos, já, como você viu, uma vista interessante sobre a França da República, mas temos uma proposta culinária que é muito interessante. Tem um bar que é importante nesse lugar também, que é um pouquinho o pulmão do restaurante. Trazemos uma importância também sobre os vinhos, cuidado também da parte do cardápio dos vinhos. E tudo isso junto faz o externo mesmo. Tchau.